Sobre o dia D da campanha de multivacinação e também de poliomielite que acontece amanhã. Uma informação importante para quem tem criança em casa. Mais de 77 mil crianças da Paraíba precisam tomar a vacina contra a polio. Nossa meta é para alcançar 95%, então preocupa, a gente não conseguiu homogeneidade da campanha de vacinação considerando o cenário de risco de reintrodução de uma doença que já foi eliminada na década de 90. Então convocamos a todos os paraibanos, aos responsáveis pelas crianças menores de 5 anos de idade para que realmente levem até um posto de vacinação. Amanhã é o nosso último dia D paraibano referente à vacinação de crianças e adolescentes mas em especial para a campanha de poliomielite considerando esse risco de reintrodução e convocamos, fazemos esse chamamento considerando que a campanha vai até o dia 30 de setembro. Então para todos os pais responsáveis, pessoas que têm um conhecido próximo, então dá esse recado para que realmente busque um posto de vacinação. Todos os municípios estarão envolvidos com os postos disponibilizados para acesso à população e facilitar amanhã, um dia de sábado, que diversas pessoas não trabalham e que pode levar com mais tranquilidade seus filhos até um posto de vacinação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri